Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Palantel, trazendo mais um vídeo e hoje vou jogar Ascidente Earth Mas antes de começar, se inscreve no canal, ative as notificações e deixe seu like Então, bora lá! Hoje eu vou jogar de Orodromeus E eu vou tentar sobreviver com o Orodromeus aqui Eu espero que nenhum herbívoro maluco ou um carnívoro me ataque Espera, eu não consigo comer Problemas técnicos Voltamos aqui Voltei Deixa eu ver se agora não tem mais problema técnico Este aqui é o Mateo Um galiminuz aliás embaixo Um é xias hora ali Talvez ele seja mi, Gabi, me defenda Opa Dê pra comer agora? agora? olha só a infusão é pra comer? é pra comer ué, não está enchendo fome planta falsa ninguém me deixa comer agora eu vou beber água então vamos continuar então a gente já estoura ali na frente esse bicho é unívaro ai por que ele matou? já ia aqui para os escutinhos eiii pronto eita aquele bicho parece ser agressivo eu vou beber água aqui bateu muito mais ai ainda falta muito vamos lá desculpa essa minha irmã aqui querendo comprar um personagem nova em surf eu acho ela quer comprar uma menina que custa 7 mil eita 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 Temos o Darth White e o Phantom Tairanthes. Bebe aqui um pouco d'água. Eles estão lá, eu acho que estão atrás de alguma coisa. Ainda bem que eles não estão me vendo, porque senão já era. Eu vou dar limite para esses carnívoros. E eu vou comer alguma coisa. Eu vou comer aquilo aqui. Eita! Eita! Pão, 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 pão. Vamos lá. Ele está vindo para cá. Vamos seguir esses agentes na sala. Ele é o que tem mais vida no jogo. Então eu considero ele o mais resistente. Eita de oliva. Um pequeno dinossauro. Um pequeno dinossauro. Uau! Um dinossauro! Também, gente, é só esse tamanho. Porque ele é o maior dinossauro que já existiu na Terra. Só que ele tá longe, só o maior, ele não tá longe, mas ele não é o maior animal que existiu, o maior animal de todos é a grande baleia azul, eu tô de velo mutante, velo mutante, tá dizendo, aquele que você raptou o nível. Grita. Caraca, pobrezinho, você só fala grita, aí depois grita, se você não tá ouvindo, eu tô muito perto. Cadê aqui, eu vou seguir o ar de dinossauro, eu tô ficando com fome, aqui tem comida, ali tem comida, quero comer, aí também né, eu tô, como é que ele pode ser mais rápido que eu, na verdade é 16, ele andando é 15, ele deve tá correndo. Olha, tem um niger saura ali, niger saura, custa 4.500, se eu não me engano. Eu abri uma caixa e veio um spray. Vamos lá, tem plantas aqui. Parece que aquele agente ançado tá mesmo me defendendo. Legal! Legal, tem um amigo agente ançado. Vamos lá. Vamos lá. Ué, ele sumiu. O que? Acho que eu diminuí sem querer também. E eu não sei por que essa coisa não sai da minha tela. Esse negócio, o chat não sai da minha tela mais. É um lugar familiar. Ou não? E não é? Troquei de personagem. Troquei de personagem. Troquei de personagem. Qual? É aquele menino. Ah, tá. Eu não comprei um personagem. Eu troquei de personagem. Adeu, boa noite. Agora os carnívoros vão vir me pegar. Se bem que o zé noturno é preto e branco. Então vai ser difícil, minha séria. Aqui ninguém me acha. Mas eu acho que... Mas eu acho que... Ué! Ah! O que aconteceu? Ah, caiu na água. E agora? Meu amigo de dinossauro, cadê ele? Mas o Gabriel, o Terex, contou seu jogo. Olha! Meu amigo de escola tá aqui, ó. Olha, participação de um amigo escolher aqui, ó. Ah, mas pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, ative o sininho nas notificações e deixe seu like. Então, fui.